Olá, começa agora o Intero Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje você vai ver. Restaurante tem que ter nutricionista? Saiba o que decidiu o TRF da Primeira Região e em que casos a lei determina a contratação desse profissional? E uma outra decisão tem a ver com as greves de professores nas instituições públicas. Um estudante conseguiu o direito de se matricular em dois cursos ao mesmo tempo numa universidade federal, já que foi prejudicado pela greve e não conseguiu se formar a tempo de dar início a outro curso. Você vai ver essa história completa aqui no Intero Teor. Veja também a série de animações lançada pelo Conselho da Justiça Federal que explica as metas dos tribunais federais. Isso mesmo, os tribunais também trabalham com metas, assim como nas organizações privadas. É agora, no Intero Teor. A gente começa o programa de hoje falando de um profissional que tem ganhado cada vez mais espaço. É o nutricionista, que estuda alimentação humana. Recentemente, o TRF da Primeira Região julgou um processo envolvendo o Conselho de Nutricionistas de Goiás, que estava exigindo o pagamento de anuidades de restaurantes. Mas, afinal, restaurante tem que ter nutricionista? O tribunal decidiu que não. Veja na reportagem. No Brasil, são mais de 117 mil nutricionistas, de acordo com o Conselho Federal da Categoria. Eles atuam em diversas áreas. Indústria de alimentos, nutrição clínica e esportiva, entre outras. Em restaurantes, por exemplo, também é possível encontrar nutricionistas. Mas não há imposição legal para que eles sejam contratados. Os restaurantes também não precisam ter registro no Conselho Regional de Nutrição. Foi o que o TRF da Primeira Região, aqui em Brasília, decidiu ao analisar o caso de um estabelecimento de Goiânia que estava sendo cobrado pelo Conselho por não pagar anuidades. O Conselho alegou na Justiça Federal que, como a lei que regulamenta a profissão de nutricionista, relata que este profissional desempenha atividade relacionada à alimentação, deve sim ser contratado por restaurantes. Já o advogado do estabelecimento, que figurou no processo, alegou que a lei não estabelece isso e que o Conselho não tem competência para criar essa imposição. Ao julgar o processo, o relator desembargador federal Marcos Augusto de Souza concordou com o argumento apresentado pelo restaurante e explicou mesmo que o estabelecimento contrate um nutricionista, esse fato não torna obrigatório seu registro no Conselho da categoria. A atividade essencial do restaurante, no entender da turma e seguindo essa orientação do STJ, não há enquadramento dessa atividade em nenhuma daquelas hipóteses em que a lei considera que é uma atividade privativa do profissional de nutrição. O vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região explicou que após a polêmica sobre o assunto, a cobrança deixou de existir. Em data posterior, o próprio CFN baixou uma resolução em que não obriga que o restaurante comercial tenha o nutricionista como responsável técnico. Então, o campo da atuação do sistema CRN e CFN hoje se dá no âmbito dos restaurantes institucionais, que são fábricas, indústrias, colégios, presídios, hospitais, restaurantes institucionais, órgãos públicos. Mas ele acredita que os restaurantes que contam com o nutricionista se destacam dos que não têm. Independente dessa obrigatoriedade, o que existe é uma tendência de se valorizar a alimentação saudável, o balanceamento do cardápio, uma alimentação que possa estar livre de gordura trans, de excesso de sódio, de frituras. E nesse aspecto, agrega-se qualidade nutricional aos restaurantes comerciais, sim, à presença do nutricionista. O nosso portal tem ainda mais detalhes sobre esse e outros processos. Vai lá, clique em notícias. A seguir, um aluno que se sentiu prejudicado por greve de professores, buscou a Justiça Federal e conseguiu o direito de se matricular em dois cursos na mesma instituição pública. A lei proíbe isso, mas ele alegou que não conseguiu finalizar um dos cursos para dar início ao outro, justamente por causa da greve. Veja também, o Conselho da Justiça Federal lança série de vídeos sobre as metas de prestação jurisdicional. Já, já! Todo ano é a mesma coisa. Professores da rede pública fazem greve em busca de melhores condições de trabalho. E muitos alunos se sentem prejudicados. A ação de um aluno nessa situação chegou ao TRF da primeira região. A ideia dele era terminar um curso na universidade e emendar fazendo outro, já que a lei proíbe que a pessoa ocupe duas vagas em instituições públicas ao mesmo tempo. O estudante alegou na Justiça que a greve o impediu de finalizar o primeiro curso, para dar início ao segundo, pois não terminou no tempo previsto. Confira. Nas universidades públicas, é comum os estudantes se depararem com alguma greve durante o curso. E há quem se sinta prejudicado pelas paralisações de professores ou funcionários. Henrique, por exemplo, conta que chegou a ficar mais de dois meses sem aulas quando cursava filosofia na Universidade de Brasília. Foi uma greve muito ruim, porque teve impactos muito grandes no calendário, que a gente demorou um ano para acertar o calendário de novo, depois dessa greve. E tem um impacto que é óbvio na qualidade das aulas, na qualidade do ensino. Porque quando você fica esse tempo todo parado, você vai retomar as aulas, você já perdeu toda a sequência que tinha sido pensada, que o professor estava desenvolvendo. As perdas não param por aí. No Piauí, um estudante de Direito, que esperava se formar em exatamente cinco anos para depois já iniciar outro curso de nível superior, enfrentou uma greve de professores na universidade, que atrasou a formatura dele. Como o curso de Direito do estudante não terminou no tempo esperado por causa da greve, ele não pôde dar início ao curso de Engenharia. Isso porque a Lei 12.089 de 2009 proíbe que uma mesma pessoa ocupe duas vagas em universidades públicas de ensino superior ao mesmo tempo. Você quando ingressa na faculdade, você espera que vai concluir o curso de Direito de cinco anos. Então se a instituição durante esse período deflagra uma greve, os servidores, e você conclui o curso mais de cinco anos, cinco anos, seis meses, seis anos, isso é a lei à vontade do estudante. Então o estudante não pode pagar, ele não pode ser penalizado por conta das questões internas da instituição. Por esse motivo, o estudante procurou a Justiça Federal do Piauí, onde conseguiu o direito de se matricular no outro curso de graduação. A universidade recorreu ao TRF da primeira região aqui em Brasília, e a quinta turma, por unanimidade, manteve a sentença. Considerou que o primeiro curso de graduação não foi concluído por razões alheias à vontade do aluno. Toda greve tem um impacto muito grande na qualidade do ensino. Não tem como repor isso. É difícil você retomar e voltar à normalidade. Assim como na iniciativa privada, o judiciário tem metas a cumprir na prestação de seus serviços. Para ilustrar bem isso ao cidadão, o Conselho da Justiça Federal produziu uma série de vídeos que estão disponibilizados no YouTube. O Intero Teor vai exibir esses vídeos ao longo dos programas. Hoje, você acompanha o primeiro, o que fala da meta de produtividade. Julgar mais processos do que o número de casos novos que chegam ao judiciário é meta que a Justiça Federal tem perseguido nos últimos anos. Mesmo com a elevada demanda de mais de 2 mil casos novos por magistrado todos os anos, cumprimos 96% dessa meta. Apesar do significativo número de casos novos em tempos de orçamentos mais curtos, a Justiça Federal quer melhorar esses resultados. Para isso, investe numa gestão profissional, com a qualificação permanente de seus servidores e juízes, com a implantação de processo judicial eletrônico e integração entre sistemas e bases de dados, com a distribuição de pessoal onde é mais necessário, com a avaliação rotineira do cumprimento das metas de produtividade, entre outras providências administrativas. Com todas essas medidas, em 2016, foram mais de 3 milhões de processos resolvidos. Esse desempenho deu ao juiz federal o título de magistrado mais produtivo entre os segmentos de Justiça, resultado que queremos manter em 2017. Para mais informações, acesse www.cjf.jus.br barra observatório Esse vídeo está no canal do Conselho da Justiça Federal no YouTube. Vai lá! Esse foi mais um Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Fique com a gente também no nosso canal no YouTube, no Portal do Tribunal e no Instagram. Até semana que vem! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho